Olá, tudo bem? Aqui é Carlos Damasceno, mais uma vez para tentar responder as perguntas que os leitunas me fazem sobre desenho. No último vídeo que eu postei falando sobre como começar a desenhar quando você ainda não sabe desenhar, mas gosta de aprender a desenhar, teve um comentário que eu achei interessante, não voltado para o aluno, mas voltado para quem quer ser professor, e foi do DSS Artis. Então o que ele comentou? Ele falou, Carlos, sobre dar aula de desenho, qual é a melhor iniciativa para que o aluno possa aprender mais rápido? Bom, DSS Artis, eu acredito que é o seguinte, eu vou ver se eu consigo te responder com uma ilustração. Imagina que você está em um determinado lugar e um amigo seu quer chegar onde você está e ele liga para você, você atende o celular e ele diz para você assim, ô fulano, onde você está? E você diz, eu estou na rua tal, tal e tal, como é que eu chego aí? Bom, para que você possa orientar bem o seu amigo, você precisa, antes de mais nada, saber aonde ele está. Quando ele diz onde está, aí você diz, bom, se você está nesse lugar, então você vai andar 100 metros para frente, depois virar direita ou virar esquerda e aí ele vai acabar chegando aí onde você está. Porém, se você não sabe, se ele não diz para você onde você está, fica muito difícil você orientá-lo para que ele chegue aonde você está. Deu para compreender? Então, é mais ou menos assim. Então, a primeira coisa quando você pega um aluno é você pedir para que ele faça um desenho, antes mesmo de você dar qualquer tipo de instrução. Então, quando ele fizer um desenho, aí você avalia o trabalho que ele fez e aí você sabe agora onde ele está e consegue dar as dicas para ele chegar aonde ele quer chegar, tá bom? Então, é isso. Ele faz o primeiro trabalho, você avalia e a partir do primeiro trabalho você começa a dar as dicas, tá bom? Então, é isso. Espero que possa ter te ajudado, tá bom? Um grande abraço e se você gostou desse vídeo, se foi útil e se pode ajudar mais alguém, peço que você me ajude a patrocinar o meu canal, compartilhando, clicando aqui, assinando o meu canal, se você já é assinante, clicando em gostei aqui nesse vídeo, mandando para os seus amigos e que isso vai ser o meu combustível para fazer novos vídeos, respondendo sempre as perguntas com a melhor forma que eu puder, tá bom? Então, se eu souber eu respondo, se eu não souber eu vou pesquisar ou então vou pedir a ajuda de outra pessoa, mas eu não vou deixar você sem resposta. Valeu? E continue deixando seus comentários, que são os seus comentários que vão fazer eu gerar novos vídeos. Valeu? Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Tchau!